Bom dia, Diogo. A gente tá começando aqui uma coluna extraordinária. O que que nos traz a essa coluna um pouco adiantado, né? Mas com certeza é algo diferente, alguma novidade, meu irmão? Vamos lá, Caldeão. A gente tem três coisas importantes aí pra destacar do setor da borracha natural essa semana. E por isso que a gente tá vindo com essa coluna aqui extra, como a gente sempre faz quando os assuntos se evolumam demais. Então a gente tem leilão que aconteceu ontem e já a programação do próximo leilão agora para o dia 26. Vamos falar do leilão de ontem. O setor aí frustrado com os mesmos problemas, as mesmas questões e com a falta das mesmas soluções. Temos aí a questão também de mais uma indústria que anuncia redução de produção no país. Isso é preocupante, a gente tem que monitorar. Isso obviamente afeta a demanda doméstica aqui pela borracha, que é basicamente o principal fator da crise que estamos vivendo no setor hoje. E para não dizer que a gente só traz notícia ruim, a gente vai falar de uma notícia muito boa e é o mercado internacional disparou. Eu trouxe aí já nas redes aí, nas plataformas da Seringueira, a notícia de que na semana passada o valor da borracha lá na bolsa tinha disparado. E o pessoal ficou todo mundo sem saber porquê, foi uma disparada grande, saiu de 1,40 para 1,50. Então foi porque tivemos chuvas fortes na Tailândia e na Indonésia, praticamente imagens até chocantes de cidades inteiras alagadas lá no norte da Tailândia. Isso aí obviamente projetando uma quebra de safra grande que o mercado precifica agora, mas ela deve acontecer em janeiro, ok? Então o mercado sai com uma perspectiva de apreciação, óbvio que subiu muito forte, caiu um pouquinho, hoje está na casa ali do Zoom em 44, mas já é uma boa perspectiva aí para a gente ter pelo menos uma melhora no preço internacional. Isso ajuda de um lado, mas como a gente falou, temos que ficar atento na questão do consumo também, porque não adianta ter preço se você não tem venda, né? Então vamos falar desses três temas aí, Cláudio, por onde você quer começar? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos terminar com notícia boa, vamos falar então, vamos começar com essa notícia aí de mais uma indústria paralisando e a gente termina aí no UAP que é com essas notícias boas de mercado. Tá bom, então vamos lá. Anúncio da Pirelli, pessoal. Pirelli repercutindo aí a informação de que eles estão em vias aí de suspender ou até demitir cerca de 300 funcionários lá na sua unidade de Feira de Santana. Feira de Santana é um polo industrial importante aí, que fica lá na região da Bahia. E o pessoal de lá, mesma conversa que foi da Bristol aqui há pouco tempo atrás. Olha, sindicato vindo aos jornais para reclamar de que a empresa estaria aí em vias de suspender os contratos, inclusive no caso lá, pior, né? Não só suspender, mas com a perspectiva de demitir. E aí eles estão procurando, obviamente, alternativas de como fazer isso, afetando o menos possível essas 300 famílias aí, né? De outra forma também ficam a ver navios. Mas o que isso traz de impacto para o nosso setor? A Pirelli é uma importante consumidora de borracha natural e uma importante produtora de pneus no país. Então é mais um fator que mostra que o custo Brasil para a produção de pneus, ele está não só perdendo a sua competitividade, como as empresas estão perdendo a perspectiva de continuar produzindo nos volumes usuais. Isso é preocupante, pessoal. A gente fala sempre que o resultado do mercado é sempre uma correlação de forças entre oferta e demanda. A gente tem a demanda no país encolhendo e isso, obviamente, atrapalha a formação de preço. A gente tem uma pressão negativa sobre os preços. E aí é importante que o mercado brasileiro não está acostumado com fatores nacionais serem prevalentes a fatores internacionais. Porque aqui a gente sempre teve compra e ponto final. Nunca se discutiu aqui demanda, porque a gente sempre consumiu muito mais do que produziu. Agora, a coisa está um pouco mudando de figura. A gente, nos últimos anos, aumentou a produção nacional. A gente chegou a 50% de consumo total do país vindo da produção nacional. Então, se a gente tem uma redução de 30%, como mais ou menos se desenha para esse ano, você imagina, a gente está quase chegando numa autossuficiência. E pelos encontros e desencontros desse fluxo aí, a gente tem o que ocorreu agora no InterSafra, que foi o estoque muito alto de borracha nas usinas que jogou os preços na lona, tanto na comercialização com a indústria, como aí, então, obviamente, no campo. Então, gente, essa é uma notícia importante. A gente tem que ficar de olho no que está acontecendo com a saúde dessas indústrias pneumáticas no nosso país. É importante que o governo discuta medidas e ações de políticas públicas para salvaguardar a indústria nacional, seja de pneu, seja de qualquer coisa. A indústria é um motor importante da economia, é geradora de empregos. Então, pensando na nossa cadeia produtiva, a gente tem que ter uma atenção especial para o que está passando com essas indústrias. Porque, como eu sempre falo, se o nosso cliente principal é a indústria pneumática, se eles espirram, a gente morre de pneumonia. Então, adianta que eu falo assim, ah, quero saber o que acontece com a indústria pneumática, eu não produzo pneu, quero mais que ele se ferre mesmo. Então, tá bom. Aí você não tem para quem vender a sua borracha. Quer dizer, a sua usina não tem para quem vender o Jeb e aí a sua usina também acaba, muitas vezes, não podendo comprar a sua borracha. Aí, meu amigo, você entra na queda das pecinhas de dominói, né? Vai vindo lá de cima e vem chegando e cai tudo na nossa cabeça. Exato, porque tudo, Diogo, está baseado numa coisa muito simples. A matemática é muito simples. Se a indústria produz e não vende, não tem como, não há mágica nisso. Então, está tudo baseado no consumo. Temos que consumir. Se o consumo não acontece, a coisa fica... Não adianta nenhum tipo de política do governo, nenhum tipo de ação, a não ser que a gente pense no consumo, estimular o consumo de alguma forma e proteger a nossa indústria de ações predatórias do mercado internacional. E você falou uma coisa muito importante aí. Isso depois tem efeitos no desempenho de políticas, como, por exemplo, a do PEPRO. Porque se a gente não tem escoamento, como aconteceu em alguns meses já da safra passada, a gente não tem, o produtor não tem como participar do PEPRO. Então, é importante ficar de olho nisso aí. E aí eu vou falar do PEPRO agora, que já tem um monte de problema, tá? Aí, para que a gente não corra o risco de ter mais um problema no PEPRO, que é qual? O produtor não conseguir participar porque ele não está conseguindo escoar a produção. Nossa Senhora. Então, mas vamos falar da questão agora do PEPRO. Tivemos leilão ontem. Sim, teve um leilão ontem, já tem o próximo marcado. E, enfim, como é que foi? Você acompanhou o leilão ontem? Como é que foi? Leilão, ontem, vamos usar uma palavra que talvez vai soar meio forte, decepcionante. Você tinha 7 mil toneladas lá ofertadas e a gente teve negociado ali pouco mais de mil toneladas, né? 14%, 15%. E por que isso? Eu bato nessa tecla faz tempo e aí o fator crítico hoje, né? Cadastro, cadastro. A gente simplesmente tem ainda a maioria de produtores e seringueiros no país que não entram na política porque não conseguem fazer o cadastro, gente. E aí, quais são as medidas que o governo está tomando com relação a isso? Pouca, quase nenhuma. Ah, mas tem um pessoal da iniciativa privada que se organizou para fazer cursos, para dar suporte. Hum, fizeram quantos encontros? Dois? Ah, gente, pelo amor de Deus, a gente está falando de 30, 35, 37 mil pessoas. Tivemos agora nesse leilão adquirentes, acho que 500, 600 produtores, entre produtores e seringueiros, né? Proprietários e seringueiros. Então, gente, uma vez por todas, né? Estamos falando de uma política pública, estamos falando de 70 milhões de reais que foram alocados. E aí, o que o governo nos apresenta para solucionar o problema que é o mais crítico, que é o problema de cadastro. Nada! Nada! Meu Deus! Então, aí, é muito frustrante. Tá bom. Mas se fosse só isso, vamos dizer, eu acho que ainda estava bom. Mas aí, vamos adiante. Tem agora uma ferramenta, uma nova ferramenta que foi criada com o propósito de ajudar e privilegiar, né? a participação do seringueiro. Então, é a ferramenta de cotas, tá? Bom, hoje a cota está não só limitando a participação do produtor e proprietário, mas também do seringueiro. Porque o seringueiro já está produzindo mais borracha do que está sendo ofertado nas cotas. Outubro, a gente teve somente dois leilões. Então, qualquer seringueiro, e eu não estou nem falando que tem mais de uma faca na inscrição, que isso é super comum quando você está falando de marido e mulher, né? Qualquer seringueiro que iniciou a safra aí corretamente já está, já produziu mais do que dois mil quilos, e aí, ou seja, está sendo prejudicado no sentido de não poder colocar toda a sua produção no leilão. Aí tem as teorias, tem gente no governo que fala que é isso aí mesmo, que a política é assim, que não é para atender 100%. Bom, então, para que colocou 70 milhões de reais até dezembro? Não vai conseguir usar o recurso. Então, essa questão das cotas aí, as entidades já estão discutindo, estão enviando ofícios, estão colocando a necessidade da gente melhorar a utilização dessa ferramenta, aumentando essas cotas, aí, talvez, para uma faixa aí de 8, 9, 10 mil quilos, mas, enfim, até agora, o governo não deu a mínima atenção para isso e está metendo pau. Mais um leilão agora para o dia 26 com as cotas, São Paulo só mil quilos por adquirente, e aí vamos nós. Bom, e para terminar com o Piqui de Goiás, eles ainda, no caso de Minas Gerais, segue o problema, Minas Gerais sempre tem um preço de borracha natural absurdamente maior do que o resto do país todo. E aí é uma mágica, né? Inclusive, eu estou para ligar para o cara lá de Minas Gerais que faz a cotação de preço para vender minha borracha para ele, porque ele tem uns preços que só ele tem em Minas Gerais. É maravilha isso, né? E a gente sabe, sabe que tem erros aí nessa tomada de preço. Tem cooperativas lá em Minas Gerais que estão na tomada de preço dando o seu preço de venda para a usina, que é preço que tem embutido frete, que tem embutido crédito de impostos. Aí, meu amigo, não é o preço que o produtor está recebendo, ou seja, o produtor não consegue entrar no leilão. Aí você olha no leilão de ontem, quem que entrou lá em Minas Gerais? Cooperativa. Bom, e aí cooperativa que está deixando de receber o que, na verdade, deveria, né? Por quê? Porque ela está trabalhando com esse preço cheio da nota. E ainda que tenham pessoas aí, especialistas na política que possam dizer que não é assim mesmo que tem que acontecer, gente, põe a mão na cabeça, vamos olhar para a eficácia. Para de ficar olhando para a eficiência. Eu fico de saco cheio desse negócio. Ah, não, mas é porque se a gente olhar lá do ponto de vista da eficiência, da política e tal, e das regras e não sei o que, tá, mas vamos olhar a última linha do DRE, como o pessoal fala, o que está chegando para o produtor? Se a gente está impedindo ou dificultando a participação de produtores e seringueiros do Estado de Minas Gerais, gente, a gente não está fazendo o nosso trabalho direito. Então, assim, não adianta falar, não, mas olha, foi, foi feita o levantamento lá e Minas Gerais está recebendo um preço superior ao país inteiro. realmente, vocês acham que isso faz algum sentido? Não, não faz, viu, Diogo? Claro que tem erro aí, gente, né? Agora, a gente vem trabalhando, né? A gente vem até com boa vontade, dizendo, poxa, o pessoal está tentando, o pessoal está se esforçando, o pessoal está escutando, mas aí a gente passa o mês de outubro inteiro, dois leilões, e com essas mesmas situações de erro no preço, de cota muito pequena, de dificuldade de apoio nenhum para se fazer cadastro. Aí, gente, realmente... Sabe, Diogo, a gente observando, a gente observando aqui tudo que está acontecendo, há pouco tempo eu vi aqui uma notícia no site da Conab que o pessoal da Conab ia fazer uma visita no estado de Minas Gerais para fazer um levantamento inclusive de preço de mercado lá, né? Bom, o que a gente enxerga, qual é a leitura que a gente faz daqui? Que o governo não conhece, eu já comentei isso com você, ele não conhece esse setor como deveria conhecer, ele não conhece, literalmente não conhece, ele parece que vai empurrando com a barriga, sabe? Essas cotas por faca, amigo, sabe? é desanimador ver o trabalho do governo. Enquanto tem entidades ligadas ao setor trabalhando, se esforçando tanto, vem o governo fazendo essa política, empurrando com a barriga e fazendo de qualquer jeito. Impressionante o papel do governo neste momento que deveria ser muito mais proativo e buscar respostas junto a entidades que conhecem esse setor com uma palma da mão. Decepcionante o papel do governo. É, e aí, Claudio, a gente olha para esse terceiro tema aqui que a gente vai repercutir, que são os preços internacionais, e a gente fica torcendo, bom, espero que isso traga aí algum alento em termos de formação de preço internacional, óbvio, como eu falei no começo, a gente tem que olhar como é que vai ser o consumo no ano que vem, mas também a gente espera que a economia mundial ela já se recupere, a economia brasileira também, que vem aí a trancos e barrancos esse ano, a gente, óbvio, que espera que tudo isso, esse cenário melhore um pouco para o ano que vem, e aí a gente consiga ter de parte do mercado uma base um pouco melhor para trabalhar e a injustiça seja feita, o pessoal sempre me pede para reforçar isso, a borracha natural hoje, tá, se trabalhada com toda a técnica, técnica, tecnologia, produtividade, etc, e tal, se for a coisa organizada, profissional, gente, consegue, a gente consegue girar, tá, então, não é questão, às vezes eu sei que o pessoal fala comigo, pô, Diogo, se está tão ruim assim, eu escutei isso até do pessoal do governo lá, ah, se está tão ruim assim, arranca, para de produzir borracha, foi a solução da turma, mas não é isso aí não, estamos passando um momento difícil, sim, mas é uma cultura que tem viabilidade econômica, viabilidade financeira, que mesmo nos momentos difíceis, se trabalhada de uma maneira estratégica e profissional, ela consegue viabilizar com essa melhora de preço, agora, quem sabe, a gente consiga já trabalhar numa faixa de preço para o ano que vem um pouco melhor do que a gente está hoje, porque, honestamente, os 4,30 do preço mínimo do governo está difícil da gente chegar, né, o dinheiro está lá, tem os 70 milhões, tem a política, tem aí alguns desafios para a gente vencer, e a gente não está conseguindo vencer esses desafios para fazer esse dinheiro chegar no produtor, fazer esse dinheiro chegar principalmente no seringueiro, né, então, vai, o pessoal vai ficando cansado, frustrado, e a gente também tem a, consegue animar a plateia, a turma até um certo ponto, chega uma hora que não dá mais, eu não posso vir aqui fazer o papel de ficar falando, pessoal, está tudo bem, fica tranquilo, vai dar tudo certo, não, espera aí, o pessoal me cobra, fala, Diogo, já foram dois leilões e a coisa continua igual, e aí estamos tendo resultado aí, né, praticamente, o, dois leilões eu estou falando porque o segundo já não está marcado, né, mas teve o primeiro leilão agora, o segundo e último do mês de outubro, e o que parece ser é que vai acontecer igual a mesma coisa, vão entrar 500 gatos pingados no leilão, vão arrematar aí uma mixaria de borracha, essas mil toneladas aí, e o dinheiro que o governo colocou na mesa vai ficar na mesa, se a gente não mudar rapidamente essas três coisas que eu disse aí que estão limitando a participação, cadastro, e aí eu vou falar de um exemplo do cadastro do Bolsa Família, né, hoje você vai em qualquer secretaria municipal aí e você solicita o seu cadastro do Bolsa Família, não tem nenhum lugar hoje que o produtor ou seringueiro possa aí, por exemplo, equivalente a como é no Bolsa Família e solicitar que seja feito o seu cadastro do Petro, é, então assim, fica uma dica, né, o governo deveria usar a sua estrutura, né, só que o que eu vejo é a iniciativa privada que está se organizando, ah, mas tem o apoio do governo, mas o apoio para quê? Para fazer dois encontros, gente? Pois é. Aí, pelo amor de Deus, aí isso para mim fica aquela situação assim, parece que é só para constar, exatamente, porque em termos efetivos e de impacto, impacto é zero, quase nenhum, então assim, tem que ter uma medida robusta para colocar o povo dentro da política, e eu não estou vendo isso até agora, segundo ponto, essa questão de preços, tomada de preços, aqui em São Paulo a gente fez o forfé, eu inclusive as pessoas, vou te dizer, fazer um desabafo aqui, tem pessoa que nem fala mais comigo, de tanto que eu bati nessa questão, de tanto problema que eu arrumei por causa dessa questão dos preços aqui em São Paulo, tem gente que não fala mais comigo, não, atende mais no telefone, porque o Diogo agora é o cara que faz confusão, o Diogo é o cara que fala as coisas, não, estou falando a verdade, e naquela época lá, todo mundo lembra, em junho, como foi o setor inteiro se debruçando na questão do preço aqui em São Paulo, que estava totalmente fora, era 2,65, o pessoal estava vendendo a 2,15, e foi comprovado na semana seguinte quando fez a nova tomada, Minas Gerais está lá, o preço está errado, as entidades já se manifestaram, já fizeram um ofício, já informaram o que está sendo feito errado e continua, e aí meu medo é que continue assim, vamos ver agora, dois dias antes do dia 26, vai sair o preço para Minas Gerais, se sair 3 reais, 3 e tanto de novo, pessoal, olha, eu vou falar, eu nunca vou desistir, mas a vontade é de realmente falar, não, então vamos parar com esse negócio, Minas Gerais fica fora dos leilões, participam só duas, três cooperativas, vamos favorecer dois ou três agentes do setor, porque a política aparentemente não é para ser pública, ela é para ser de dois ou três, e realmente os produtores que estão revoltados, produtores de Minas Gerais, seringuesos, estão revoltados, não posso tirar a razão deles, para vir aqui falar coisa bonitinha, não pode ser assim, não posso tirar a razão deles, então assim, esses três fatores, eu não mencionei o das cotas, estão limitando, estão dificultando, e estão desanimando, então eu estou fazendo hoje a coluna aqui num tom de desabafo, como uma forma de desabafar aqui publicamente em nome de tanta gente, tanta gente que tem me ligado, tanta gente que tem me inscrito, que está com essa coisa entalada aqui, como que a gente não consegue fazer essa política pública funcionar, pelo amor de Deus, a gente está com o dinheiro lá na mesa, tem os 70 milhões lá na mesa, a gente não consegue levar esse dinheiro para o campo, isso é muito frustrante, e aí são pequenos erros acumulados, com pequenos erros acumulados, e aí a gente fala, não é má vontade, não, gente, não é má vontade, não estou aqui para atacar, nem falar mal de ninguém, a gente entende, só que os erros precisam ser corrigidos, não dá para ficar insistindo, porque errar uma vez é humano, repetir o erro a gente já sabe, é burrice. É burrice, mas o que mais impressiona, Diogo, é que os erros que vêm acontecendo são de setores que não poderiam errar, por exemplo, principalmente o governo, o governo não poderia errar como está errando, aqui, você me permite dizer, essa é uma opinião minha, não é uma opinião, sabe, da seringueira.com, é uma opinião minha, Cláudio Corrêa, que está batendo um papo aqui, acompanhando esse desabafo do Diogo Esperante. O que eu entendo é o seguinte, o governo parece que não está nem aí para um setor que já provou que é um setor sustentável, muito, muito organizado, muito mais do que o próprio governo, tanto é que ele é organizado, que ele é um setor que trabalha com todas as informações pertinentes na palma da mão, é a contrapartida do governo, o que sobrou para o governo fazer, ele está fazendo errado, tudo que fica para o governo resolver, ele resolve errado, e quem está pagando o preço é a agricultura brasileira, principalmente aqueles que não tem praticamente ninguém para dar suporte na hora ruim, na hora que a coisa azeda, que é o seringueiro, porque quem é que vai acudir o seringueiro agora? Campanhas de ajuda para o setor, isso é suficiente? Não, é um paliativo, é uma emergência, mas isso aí não pode continuar do jeito que está, então o senhor governo deveria fazer a lição de casa, procurar pelo menos trabalhar de mãos dadas com as entidades que representam o setor de forma brilhante, é uma vergonha, Diogo, infelizmente, o governo brasileiro vem fazendo aí, dando um exemplo de como não fazer as coisas, cara, é lamentável, lamentável. É assim, e aí para finalizar esse assunto e entrar na nossa conclusão que aí vai ser para cima, política pública no nosso país tem um mal de parteira, e aí é um momento de reflexão nossa como sociedade civil pensar a gente não utiliza a política pública no país, mas por quê? Porque ela, aí fica aquela coisa do ciclo vicioso, a gente não usa porque ela não funciona, ela não funciona porque a gente não usa, então finalmente eu acho que a gente está nesse momento no setor, as pessoas ficam nervosas, elas têm razão, mas aí eu falo em todo mundo, a gente volta, faz o desabafo, põe o pé no... Pessoal, é nosso direito e a gente tem que continuar atuando, então não deu certo, vamos para cima, vamos apresentar os argumentos, vamos apresentar as colocações de forma racional, de forma profissional, tem aí as entidades, tem entidades hoje de produtores, usinas, entidades só de produtores, entidades de seringueiros, todo mundo junto levando para o governo as questões, orientando o governo e como que funciona o setor, num trabalho contínuo de melhoria da política pública, a gente tem que fazer isso, agora, é frustrante para caramba, é, mas aí olha e faz uma reflexão como sociedade civil, a solução é a gente sair, tirar o time de campo, não usar a política pública, voltar tudo para a questão privada e as soluções, como a gente faz em várias áreas já, a saúde pública funciona muito mal, quem tem dinheiro vai para a saúde privada, educação pública mal, vamos para a educação privada, previdência, não tem previdência pública que funcione, vai para a previdência privada, então assim, finalmente, essa não pode ser a solução, isso não funciona, a gente não pode nos, abrirmos mãos do nosso direito e de ter uma política pública efetiva, eficiente, eficaz no nosso, no nosso setor, então temos que continuar trabalhando, as equipes estão lá, estão juntos, tem gente no governo com boa vontade, que está querendo achar a solução, eu sei que frustra muito porque a gente fala, 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 parece que nada, 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 nada e morrem na praia, mas a gente tem que continuar batendo e ainda que a gente não consiga 100%, a gente já consegue pelo menos uma melhoria contínua e com o tempo a gente vai chegando lá, estamos no começo da safra, vamos trabalhar, praticamente os leilões de outubro, eu não vejo muita atratividade aí ou muita condição do produtor participar, mas temos novembro aí para trabalhar chegar a novembro, dezembro, quem sabe com uma melhor execução da política para o partido governo. E aí vamos então entrar aqui no detalhe final, uma análise aí sobre a conjuntura internacional, vamos falar de preço internacional, tá, então na bolsa o preço disparou, isso aí tem um impacto no mercado local, eu diria que até imediato, tá, já tem algumas empresas que já estão olhando isso por conta da consistência da tendência, tá, o que quer dizer isso? Com as chuvas agora, nesses meses de outubro e novembro, lá no sudeste, eu vi acho, chuvas muito intensas, justamente na época em que é previsto o maior fluxo produtivo do ano, então agora é o pico de safra deles, é como se fosse o nosso junho, o nosso maio, junho, aqui, é quando eles mais produzem borracha e essa borracha é importante para o sistema como um todo, são cerca aí de um milhão e meio de toneladas que são produzidas a mais e que elas geram aí estoques justamente para a entre safra que está chegando, janeiro já é entre safra na maioria dos grandes países produtores, como está chovendo, o pessoal já está precificando, ó, vai faltar borracha em janeiro, tá, então, é, e vai faltar borracha por quê? Porque o pessoal não está conseguindo produzir, tudo debaixo d'água, então, isso aí é uma tendência firme, tá, que está se desenhando. As empresas aqui já olham para isso e falam, bom, estou perto do fechamento da média bimestral, a média bimestral já está me apontando para uma alta, tem uma perspectiva da internacional subir mais lá para janeiro, ou seja, eu estou olhando aí em quatro meses, cinco meses de preço em ascendência, né, internacional, aí a empresa aqui consegue já trabalhar com isso, porque ela está comprando a matéria-prima e ela está vendo quanto que ela vai vender esse jeve, e ela consegue já projetar, inclusive, algumas melhoras para o preço de trabalho dela dos próximos meses, tá, então, é uma notícia boa, é uma notícia boa que traz um pouco mais de respiro agora, principalmente para o produtor que não está conseguindo entrar no leilão, no subsídio, ele consegue ali se defender um pouco melhor, ter um precinho um pouquinho melhor ali no campo, com uma perspectiva de iniciar o próximo ano, quem sabe com um preço melhor ainda, pessoal, então, né, que é quando a gente aqui no Brasil começa a ter mais produção, essa é uma notícia boa, óbvio, que é só um parênteses que eu tenho que fazer, ninguém aqui está dizendo que alagamento no país dos outros, na cidade dos outros, é uma coisa boa, óbvio, a gente não está falando isso, é terrível também o impacto que as comunidades, as pessoas lá no norte, por exemplo, da Tailândia estão sofrendo, eu publiquei imagens aí, inclusive, da cidade de Chiang Rai, inclusive, eu estava indo para lá, agora, no dia 20, acho que eu não vou mais, acho que é melhor ficar por aqui, acho que é melhor ficar por aqui, deixar eu abaixar, cidade de Chiang Rai debaixo d'água, mas, o que a gente está olhando é assim, a queda na produção lá naqueles grandes países produtores, ela vai favorecer o preço como um todo, já está favorecendo, entendeu? É o impacto direto e rápido, né, Diogo? É o impacto direto e rápido, né? E consistente, esse aqui é o melhor, por quê? se não produziu agora, em outubro e novembro, não vai produzir em janeiro, porque em janeiro é entre safra, não tem produção, então por isso que é consistente, porque o que não produzir agora vai faltar em janeiro, e aí se faltar, vai favorecer os preços, então a gente tem pela primeira vez em muito tempo uma tendência consistente no mercado de alta, porque as tendências que a gente tinha anteriores, elas eram voos de galinha, eu sempre analisei isso aqui, gente, não tem nada na área de fundamentos, de oferta e demanda que dê suporte para essa tendência, agora tem, e tem uma coisa muito firme, muito substancial, que é essa quebra de safra no sudeste asiático, então essa é uma informação muito importante para quem está analisando o mercado, é uma informação que traz uma boa perspectiva agora para o final do ano, início do ano que vem, então vamos ficar de olho nisso, vamos terminar essa coluna para cima, que hoje é sexta-feira, graças a Deus, e a gente vai continuar aqui firme e forte, o setor da borracha brasileira está passando por uma dificuldade, mas o setor da borracha é resiliente, então eu acredito muito na capacidade profissional, na capacidade aguerrida desses produtores de viabilizarem a sua produção, viabilizarem a sua safra e continuarem na cultura, porque se a gente está passando com um momento difícil agora, só lembrar, há duas safras atrás a gente estava passando um momento ótimo, de preços super remuneradores, então pessoal, não vamos esquecer, nossa cultura é de longo prazo, a gente tem que estar todo mundo focado, todo mundo vivo, lá do outro lado desse rio, a hora que a gente atravessar, e eu confio na agricultura, na força e na resiliência da agricultura brasileira e na força dos nossos produtores. Diogo, eu compactuo com as suas palavras, eu acho que a agricultura brasileira já mostrou o quanto ela é resiliente, o quanto ela é forte, o quanto ela é capaz, então a gente fica esperando aqui que bons ventos favoreçam essa cultura novamente. Diogo, só para adiantar aqui rapidamente, amanhã na CBN teremos também a sua participação, então o conteúdo continua amanhã lá, correto? e o pessoal que for tomar uma cangibrina hoje, pega leve, porque amanhã tem que acordar cedo, nove horas, a gente tem que estar todo mundo lá na CBN, aí às vezes a cara acorda, faz um cafezinho ali, deixa a CBN ligada, entendeu? Não precisa nem dizer que vai sair de cagada, Às vezes o pessoal tem uma ressaca brava, o cara não consegue nem abrir o olho, vai liga a CBN ali, nove horas da manhã, escuta o Cláudio, um monte de coisa legal que o Campo Aberto traz todo sábado de manhã, é gostoso, né Cláudio? O pessoal tem gente que perdeu o costume de ouvir rádio, mas não tem coisa mais gostosa no mundo do que ouvir rádio. Pois é, e o pessoal me cobra, às vezes eu ou não participo com a coluna por uma determinada razão ou outra, o pessoal, ô Cláudio, você não fez a coluna tal dia, tal, é verdade. E amanhã, além de falar sobre a evicultura, Diogo, a gente vai trazer um assunto importante também relacionado à psicultura, eu vou bater um papo amanhã com o Francisco Medeiros, que ele é o diretor executivo da Peixe Brasil e da Peixe BR, então fique ligado que amanhã, além de evicultura, teremos também a psicultura. Tem os principais assuntos do agronegócio aí para São José do Rio Preto e região, pessoal, jornal Campo Aberto tem que ser um hábito, todo sábado de manhã, de manhã, você liga lá a radiozinho, vai fazer suas coisas, faz seu cafezinho, já dá um bom dia para a família e fica ligado no Jornal Campo Aberto e na coluna seringueira. Exatamente, e você que acompanha esse conteúdo aqui através do nosso canal do YouTube, gente, é muito importante você se inscrever no canal, é importante você curtir, sabe, ativar o sininho para receber as nossas notificações, comentar e compartilhar, é muito importante isso, porque todo esse conteúdo sobre a veicultura está lá, todas as colunas do jogo estão lá disponíveis para você assistir, rever, assuntos importantes que nós já adiantamos aqui através desse conteúdo do jogo que é tão importante, coisas que foram alertadas no passado e às vezes as pessoas não prestaram atenção. Ricardo, só você me fez lembrar agora, estava conversando com um amigo esses dias, ele falou assim, cara, sabe o que eu faço quando eu vou escutar a sua coluna? Eu vou lavar a louça. Pois é, você vê só, lavar a louça. Ele vai lavar, ele fala, eu ponho lá, eu ligo lá na coluna e fico lá lavando a louça, escutando, eu falei, tá aí, eu acho que eu falei tanto para o pessoal lavar a louça. Pois é, se você tem o hábito de lavar a louça, na coluna de hoje especificamente, dá tempo de você lavar a louça, tomar um café, sabe, e sabe, anotar aí todas essas dicas do Diogo para você colocar em ação depois do seu dia a dia. Diogo, então fica aí esse convite e a gente se vê na próxima coluna. Valeu, Claudião, grande abraço e até amanhã. Grande abraço, pessoal, até amanhã. tchau, 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 tchau.